Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre bases e hoje vamos falar sobre o meu top 10 bases para pele seca. Estas são as minhas recomendações para uma pele mais seca, as bases que são mais hidratantes, que deixam um aspecto mais luminoso, mais glowy e que ao mesmo tempo vos deixam a pele mais confortável e mais bonita. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, esta é a minha seleção, o meu top 10 de bases que eu aconselho mais para peles secas. Temos aqui 3 keywords, glow, hydration e moist, que é, creio eu, aquelas palavras-chave para quem quer, para quem tem pele seca, quer assim, uma base que normalmente vai para o glow e para o hidratante, para o moist, pronto, decidi por aqui estas 3 palavras-chave. Quero antes de vos dar o meu top 10 bases dizer que estas sugestões que eu estou a dar aqui neste vídeo, tal como vou dar no vídeo para bases mate, que será um dos próximos vídeos, isto são as minhas sugestões, mas não quero dizer que vai funcionar para toda a gente desse lado. Não quer dizer que vai funcionar, qualquer uma destas não quer dizer que vão funcionar, só porque eu estou a falar aqui, não quer dizer que vão funcionar para a vossa pele. Tenham em conta, por favor, que isto são as minhas sugestões, mas todas as peles são diferentes e embora eu creia que estas são, assim, as bases com que eu me deparei no meu percurso como maquiladora, que são as melhores e as que eu costumo escolher mais vezes para clientes ou para pessoas com pele seca, tenho em consideração, obviamente, que têm que experimentar as bases primeiro, porque cada pele é como cada qual. A minha esperança com este vídeo é dar-vos inspiração para experimentarem alguma destas bases e, quiçá, encontrarem uma que funcione muito bem para vocês e que encontrei a vossa próxima favorita. Ora, então, vamos começar pela que tem menos cobertura. É um lançamento de ano passado, creio eu, que é da Chanel, que é a Chanel Le Beige Water Fresh Tint. Exato, Water Fresh Tint, pronto. Esta é uma base que tem muito pouca cobertura e que não tem proteção solar. Esta é uma base que promete ser hidratante, refrescante e que tem uma fórmula 75% composta em água para dar um efeito uniforme, mas com pouca cobertura e 8 horas de hidratação para a pele. E ela é exatamente isto que ela descreve, portanto, a cobertura é quase nada, portanto, é mesmo, dá só uma unificação à pele, mas tem uma cobertura mesmo muito, 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 muito ligeira, ok? Esta não é daquelas bases que vocês conseguem construir para uma cobertura média de todo, não dá, é impossível, mas é uma base que é, a textura é quase em gel, portanto, sai de zoom gel transparente com umas partículazinhas que é, portanto, a cobertura ou pigmento e vocês conforme vão espalhando, as partículas partem-se e cria alguma uniformidade na pele, mas é para a pele ficar glossy, completamente shiny, hidratada, fresca e com muito, muito pouca cobertura. Depois, temos outra que tomam também muito pouca cobertura, que é da MAC, esta é das mais antigas, esta é a MAC Face & Body Foundation, muita gente conhece esta base, esta base já existe há muitos anos e é muito utilizada pelos maquilhadores e é uma das poucas bases no mercado sem ser a da MAC Forever, também eles têm uma Face & Body que eu nunca experimentei, sou sincera, mas é das poucas bases que é, portanto, feita para rosto e corpo. Esta é uma base super, super hidratante, vocês têm que agitar antes de utilizar e conseguem ouvir que é, parece literalmente água, a cobertura é muito, muito ligeira, mas esta, ao contrário, por exemplo, da da Chanel, esta dá para cobrir, dá para construir, não dá para cobrir muito, mas dá para construir. Ela normalmente é ligeira, muito ligeira, ainda assim tem um bocadinho mais do que a Chanel, mas vocês conseguem construir até média, eu não diria que dá para construir até total, mas dá até média. É uma base com boa duração e é à prova de água. Depois, temos uma que eu utilizei e uso muito, uso muito no meu kit e utilizei, utilizava quase sempre esta base, quer dizer, não usava em todas as pessoas igual, mas quando eu trabalhava na plural, portanto, fazia novelas, era a maquilhadora das novelas, nós usávamos muito esta Make Up For Ever Ultra HD. É uma base que eu sinto que dá especificamente para quase todos os tipos de pele. É das poucas bases que eu tenho que sinto que dá para pele oleosa, para pele mista e para pele seca. No entanto, eu acho que fica mais bonita numa pele mais seca, porque ela é hidratante e tem ácido hialurónico. Esta é uma base que, como ela própria diz, é invisível e é boa para, portanto, momentos HD, momentos com câmaras, luzes, etc. É uma base que fica muito invisível na pele, que é uma cobertura média, constrível. Ela não diria que vai a total, total, mas dá para ser média, ligeira, média e média alta. Nem é glowy, nem é matte, é efeito tipo segunda pele e é muito, muito fininha, é muito líquida, é muito fácil de espalhar e tem imensos tons. É outra base que eu gosto muito, eu sei que estou a falar de bases caras até agora, mas esta é muito particular, porque se querem bases para televisão, para fotoshoots, para câmaras, assim, uma base invisível e que se dê muito bem até para fotografias, casamentos, o que for, esta base é top. Depois temos uma base que é muito o estilo da Ultra HD em termos de efeito segunda pele ou efeito de pele natural, que é da Chanel, que é a Vitalumia Rácula, que é uma base que, é provavelmente a base que eu uso há mais anos. A primeira vez que eu comprei uma base destas, sendo que eu já tive várias, a primeira vez que eu comprei, eu ainda estava no secundário, ainda me lembro, foi na Perfumas e companhia e fui, aproveitei aqueles descontos de 23% e comprei. É hidratante, é muito fininha, ela é a base de água, porque se chama Vitalumia Rácula, vocês têm que agitar e ela sai tipo textura aquosa, não é tão líquida como estas duas, como estas três, aliás, que eu falei até agora e tem mais cobertura. Portanto, também é uma cobertura ligeira, mas é uma cobertura ligeira a média. Eu diria que em termos de cobertura, está muito do género em termos de cobertura da Make Up For Ever, mas esta é um bocadinho mais hidratante do que a da Make Up For Ever e eu acho que é mais aconselhável para pele seca. E tem uma coisa que nenhuma destas que eu falei até agora tem, que é, esta já começa a ter proteção solar, que embora seja proteção solar 15 e não é muito, é qualquer coisa e pelo menos a Waterfresh Tinta Face & Body e a Ultra HD não tinham. Depois temos uma da Bourjois, eu já tenho o pacote antigo, portanto já tenho o frasco antigo, elas agora têm, portanto tem um novo packaging esta base, esta é Bourjois Healthy Mix, que é, se não estou em erro, a base best-seller da Bourjois e eu já tive duas destas, e acho que é uma base incrível para peles secas, as peles mais secas de sempre vão funcionar super bem com esta base. É uma base que eu já usei em noivas, porque é uma base de longa duração e é difícil encontrar uma base que seja extremamente hidratante e luminosa e com ácidos hialurónicos e coisas super hidratantes, mas que seja de longa duração e esta diz que dura até 16 horas com complexos para deixar, portanto complexos de frutas, terapia de frutas, para deixar a pele hidratada e luminosa mesmo, é super hidratante, é mesmo moist, é mais espessa e tem mais cobertura, é uma cobertura média, média alta diria eu, e tem assim um acabamento quase poreless, quase que vos apaga um bocado os esporos, quase que aperfeiçoa um bocado a pele ao mesmo tempo que está a cobrir até bastante, mas dá um conforto e uma hidratação assim fofinho, muito bom para peles secas e de longa, longa duração e esta é uma base que também tem propriedades anti-idade. Muito do género da Bourjois, temos esta nova da Chanel que eu experimentei no vídeo de primeiras impressões que eu vou vos pôr aqui para vocês que quiserem ver, que estou a adorar e acho que para peles secas, ou quem quer um aspecto mais hidratado, mais glow e mais luminoso, é top. Esta não diz, mas ela, por acaso diz, ela é de longa duração, esta é a Le Beige, mas é a nova, eles tinham uma antiga que era mais acetinada matte, eles tinham uma fórmula antiga que foi melhorada e agora a fórmula nova tem assim esta tampa desta cor, a antiga era toda preta. Esta é uma base então de hidratação, healthy glow e de longa duração. Eu diria que isto é uma cobertura média no seu geral, portanto dá para construir a média alta, mas no geral é assim bem média, bem hidratante, bem luminosa. Tem uma coisa boa também que é para além de ser de longa duração, ela diz que dura 12 horas, ainda não testei 12 horas com ela porque ela é muito recente, mas não senti que saísse muito e já experimentei noutras pessoas e portanto senti que ela se aguentava muito bem, mas para além disso ela tem propriedades que ajudam a combater os radicais livres, eu já não sei onde é que li isso exato. Tem propriedades anti-poluição com urban protection, portanto proteção urbana para proteger os radicais livres e todas aquelas porcarias que há na rua, que eu não sei dizer os nomes ao certo, mas que vos agridem a pele na cidade, aquelas poluições urbanas que vos agridem a pele. De seguida temos uma das minhas favoritas destas todas, favoritas pessoais minhas, porque há muitas bases aqui, eu uso quase todas apesar de ter a pele mista odiosa, tenho que ir dando o retoque, mas esta para mim é das minhas favoritas, tanto para a malta desse lado que tem a pele seca, como também para a malta como eu que gosta destes tipos de bases, mas que na verdade não tem pele seca e tem que ter aquela mente na se toda, portanto tem que estar sempre a retocar a pele e não sei o que é porque queremos um aspecto, mas não temos um tipo de pele adequado para a base, sabem? Esta base é incrível e eu acho que fica melhor nas peles secas, mas que também dá para as peles oleosas. Esta é da MAC, eu amo profundamente esta base, deve estar para aí numa top 5 de bases favoritas, tipo ever, no mundo inteiro, que é Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Esta não tem proteção solar, aliás, quase nenhuma até agora, só a da Chanel, a Vitalumi e a Racoa tinha proteção solar e até era pouca, portanto, há aqui um padrão de pouca proteção solar agora que eu estou aqui a perceber, mas esta não tem proteção solar, no entanto, esta é de longa duração, como aliás quase todas as linhas para o Longwear da MAC são das melhores em termos de longa duração, esta diz que dá 36 horas de Longwear, portanto, dura-vos até 36 horas, já temos até agora uma que dura 16, uma que dura 12, esta diz que dura 36, eu não sei quem é que vai ficar 36 horas com a base no rosto, honestamente, não se metam nisso, não é boa ideia. Depois há uma base que é à prova de água e esta é mesmo, também temos a Face & Body, que supostamente é à prova de água, mas esta, full-on à prova de água, é nourishing, portanto, é super hidratante, é mesmo, é nutritiva, como o nome diz, não é hidratante, ela é nutritiva, é ótimo a papel seca, deixa um aspecto acetinado, não é a mais glowy de todas, aliás, de todas as que eu falei até agora, esta é capaz de ser a que é menos glowy, é mais acetinada e tem uma coisa incrível, que é a cobertura é construível, portanto, se vocês aplicarem pouco, vocês conseguem tirar de uma cobertura média ligeira, eu não diria cobertura muito ligeira, nunca com esta base, mas média ligeira, e vocês conseguem construir, literalmente, até à cobertura total com esta base. É a base mais versátil que eu tenho aqui para falar. Ora, de seguida temos outra, muito, muito famosa, que é, creio eu, das bases mais famosas do mundo, por causa da Kim Kardashian e do Mario D'Adivano, que é da Jojo Armani, é a Lumina Silk Foundation, que, mais uma vez, é um padrão aqui, não tem proteção solar, no entanto, é uma base, mais uma vez, como se pode esperar, como todas as bases neste vídeo, é uma base super hidratante, que deixa um aspecto mesmo radiante, luminoso, muito bonito. Ela não diz que é de longa duração, mas eu sinto que ela dura muito, muito bem. Ela não diz, por acaso estive a ver no site, todas estas bases, o que é que elas prometiam, e a maior parte, por acaso, está mesmo on point. Esta não promete ser de longa duração, mas é uma base que eu sinto que dura muito, muito bem. A cobertura é, eu diria, média, portanto, conseguem ir à média alta, quase total. É das bases que fica mais bonita sobre as linhas, sobre os pós, sobre as imperfeições. Ela deve ter algum tipo de complexo, eu, por acaso, não vi na descrição, portanto, vi por alto, muito por alto a descrição da base, mas ela deve ter algum tipo de coisa que faz, que aperfeiçoa o grão da pele, tipo, sabem aqueles primers que vos fazem preenchimento de pós, de preenchimento de linhas, e que vos fazem ter uma textura mesmo, textura de porcelana, não digo cor de porcelana, mas textura de porcelana. Esta base, eu sinto que é daquelas bases que, cada vez que se põe em alguém, ou eu meto em mim, a pele está sempre, tipo, perfeita, tipo, smooth, tipo rabinho de bebê, sabe? Mas na cara... Weird. E, de seguida, vamos acabar com duas bases, muito, muito em conta, e que eu adoro. Duas que eu descobri este ano. Bem, as duas devem ter primeiras impressões, se eu encontrar, eu vou pôr aqui, desta primeira, e depois, mais à frente, meio da segunda. Esta, como já viram, é uma base, é uma das bases mais faladas, creio eu, dos últimos dois anos, último ano, ou dois anos, que é da L'Oreal, e é Infallible, 24 Hour Fresh Wear, 24 horas de duração, da L'Oreal. Mais uma vez, não percebo, a proteção solar é tão importante, mas pronto, vamos assumir que toda a gente põe em sua proteção solar antes das bases. É uma base, mais uma vez, sem proteção solar. É uma base muito, muito, muito hidratante, e que deixa as peles mesmo, com um aspecto fresco e luminoso na pele, e é uma base que dura até 24 horas. Ela é à prova de água de longa duração, e realmente é uma base que não mexe, portanto, vocês sigam que aquele aspecto fresco e luminoso, sim, quase glossy, mas não mexe. Vocês ficam, e mesmo numa pele mais mista, oleosa, que é o meu caso, eu sinto que a base não mexe mesmo, e fica como está, até eu querer tirar, e é uma base que tem uma cobertura muito, muito boa, é uma média alta a total. Top para quem quer cobertura, hidratação, luminosidade e longa duração, mas é um preço muito, muito em conta. Ok, por fim, temos uma das minhas favoritas de supermercado, por causa da proteção solar e por causa do aspecto, que é a Maybelline Dream Urban Cover, base com mais proteção solar de sempre. É uma base com proteção solar 50, 50, isto é maravilhoso, com cobertura total, ligeira, proteção, portanto, não só tem a proteção solar, mas também tem a proteção anti-poluição, que esta da Chanel também tem, esta tem a proteção solar e a anti-poluição é esta aqui, e é uma base mais em conta. Eu por acaso não sei se vocês conseguem encontrar fisicamente nos supermercados cá, mas dá para encomendar, e esta é daquelas que eu aconselho vivamente, porque tem muito boa cobertura, portanto, ela vai até à total, não conseguem cobertura ligeira, obviamente, conseguem uma cobertura média, média, alta, total, mas é muito, muito ligeira, é muito cremosa, muito quase líquida, e a pele fica com um aspecto muito natural, tipo segunda pele, ok? É aquele aspecto que não é nem mate, nem extremamente luminoso, a pele fica com uma sensação hidratada, mas não fica com aquele aspecto mega glossy, mega fresco, e mega wow, fica tipo segunda pele, sabem? E ao mesmo tempo, tem proteção solar, a cena maravilhosa desta base, e por isso é que está aqui, não só é pela proteção solar, e pelo facto de ser barata, e encontrarmos todas estas coisas boas, a um preço em conta, porque temos a proteção solar, a antipoluição, cobertura total, ligeira, etc, é que é uma base que tem tanta proteção solar, mas não se sente o peso na pele, e porquê? Porque eu já sementei, é daquelas baratas supermercados, e eu sinto sempre que são muito apesados, sente-se mesmo aquela, aquela sensação tipo gordurosa na pele, meio tipo pesada, aquela sensação de proteção solar muito intensa, sabe? Tipo, que meter um protetor solar super grosso e super espesso, e que sentem o peso e o calor na pele, e depois ainda meteram a base por cima, sabem? Acima de tudo, ter a proteção solar, não se importam de ter a cobertura, e querem uma textura ligeira, e não sentir quase nada na pele, e ao ver, sentir que está uma pele natural, coberta, certo, coberta, mas natural, isto é amazing, ok? E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários, se já experimentaram alguma destas bases, algum destes produtos que eu falei aqui em baixo, ou se gostaram de alguma destas sugestões, se têm, se não têm, digam-me todas as vossas opiniões em baixo, e digam também, obviamente, os vossos favoritos, porque as vossas sugestões são muito importantes para mim, são muito importantes aqui para o canal, que é para a malta falar nos comentários, e dar-nos sugestões uns ou dos outros, portanto, deixem os vossos favoritos para pele seca, bases mais luminosas, mais glowy, que porventura eu possa não ter falado aqui no vídeo, e vocês querem aconselhar, deixem-me tudo nos comentários em baixo, espero muito que tenham gostado, até o próximo vídeo.